Fala galera, doutor Pimenta na área e eu quero mandar uma na lata, e na lata mesmo em todos os sentidos. Hoje eu fui comprar o Infamil Premium, como vocês podem ver aqui ó, fase 2. E sabe o que eu acho interessante? Tem o Infamil, tem o Aptamil, que foi os produtos sugeridos aí de fórmula pela nossa pediatra. E aí, você pergunta na farmácia, só tem lata de 800 gramas, por que o fabricante não pensa no cliente? O fabricante poderia pensar aí em fazer o que? Sachês, para que você pudesse comprar o produto de outras linhas também, e experimentar, ver se vai ter aceitação por parte da criança, mas não. O fabricante só pensa neles, só querem saber de vender, 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 e aí fica nisso. Você paga um absurdo em uma embalagem ainda bem fraquinha. Fica a minha dica para vocês aí da Johnson, tá bom?